Olá pessoal, olá pessoal, chegando com o nosso vídeo de hoje, nessa sexta-feira 13 Porque vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa sexta-feira 13 Apesar de que a sexta-feira 13 de hoje é uma sexta-feira maravilhosa, gente, abençoada Porque, deixa eu falar o tema e aí eu conto pra vocês essa história desta sexta-feira Porque as sextas-feiras, as pessoas costumam ficar preocupadas Quando acontece uma sexta-feira 13, todo mundo fica com medo Tem muitas pessoas que dizem que tem medo de encontrar com gato preto Tem medo de passar embaixo de uma escada E tem muitas superstições por aí em torno desse número maravilhoso Que é por isso que estamos mostrando este calendário para começar o nosso vídeo hoje, gente Pronto, a nossa foto de abertura, ok? Vamos lá para o nosso tema de hoje, olha o desafio sorte ou azar Deixa eu pegar aqui a minha foto linda também que vamos fazer hoje Porque já vamos começar com o nosso desafio Que hoje é o desafio da sexta-feira 13, pessoal Eu vou começar com o desafio, com a primeira parte do desafio, é claro Que esse desafio é diferente, falando dessa sexta-feira 13 Vou dar a questão e no final do vídeo eu dou a resposta Mas enquanto isso, você vai dando sua opinião aí E você vai participando, porque você só precisa saber se você acertou ou não A questão é um desafio para você que está em casa Para todos os alunos, porque hoje não temos crianças aqui, não temos banca O pessoal hoje, todo mundo de casa participando de casa do nosso vídeo Do nosso jogo desafio, todo mundo resolveu participar de casa O pessoal da turma da manhã Então, vou mostrar a foto, vou fazer a pergunta E vou tirar, é claro No final do vídeo eu vou dar a respostinha Mas eu quero que você, todo mundo ao ver o vídeo Diga imediato, a resposta é isso Imediato, porque no final do vídeo eu vou dizer a resposta, é claro Mas você precisa responder logo Depois eu vou entregar o restante do nosso teminha Nosso vídeo é curto, pequeno Por isso o nosso vídeo também é diferente Que eu vou contar a historinha do dia, como eu já falei, certo? Então vamos lá Atenção, um, dois, três, todo mundo de olho Que eu vou mostrar a foto e fazer a pergunta, gente E essa foto maravilhosa, bonita para hoje Específica para este jogo, desafio deste dia 13 de maio Uma sexta-feira, 13 E o nosso desafio é o seguinte Qual dessas frutas é a diferente Entre essas frutas Tem uma diferente que todas as outras Claro, você está dando para ver Que são todas frutas iguais Mas é claro que uma fruta é diferente E você vai dizer qual é e por quê Aí é claro que você vai dizer Qual é a fruta e por quê Certo? Então, todo mundo percebeu? Todo mundo chegou? Ok, entra aí e comenta Qual o nome da fruta e que fruta diferente tem aqui Ok, ok, ok Olha lá, vamos voltar lá Porque o nosso vídeo é pequeno E vamos continuar aqui Entregando nesse dia 13 Dias onde pessoas dizem que 13 é o número do azar Outros dizem que é o número de sorte É sorte para mim Olha só, o meu limão que estava ali no canto Já comecei a passar ele Já troquei por banana Olha que pequena banana bonita Então não tem nada de azar nisso 13 é dia de sorte E ali eu como a banana Utilizo a casca ainda para o plantio lá fora Ah, vira para lá que eu vou mostrar outra coisa para vocês Porque quem lembra daquela rosinha Aquela roseirinha branca que estava toda caída aqui Vou virar para lá Para mostrar aqui para vocês uma coisa rapidinha Referente A minha roseirinha Vira para lá Para lá, para lá, para lá Chegou e foi Não aparece não Mas eu vou mostrar ela ali para vocês agora Dá para aparecer aqui Vamos lá comigo, todo mundo Não vou levar lá fora hoje Só aqui na porta Porque, gente, olha Quem se lembra dessa Cumprida, linda Grande assim Sabe qual ela Pronto Deu para ver tudo bonitinho Pronto, 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 pronto Pronto, ok Deixa eu botar pertinho para ver As rosinhas Aí Agora sim Para todo mundo ver Volta aqui de volta Pronto Pronto Cadê a bicha? Ela está lá Bonita, dando para ver Sabe por que eu estou mostrando ela, gente? Porque eu falei ontem E consegui a começar o nosso plantio Claro, comecei com a rosa Porque mês de maio falamos de mês de maria Falamos de rosa, de plantações e tal Começamos com a rosa Plantamos até pitaia Depois, no próximo vídeo Eu vou levar vocês lá fora Para mostrar a pitaia Mostrar outras coisas Porque hoje O assunto é outro Então, olha só Quem lembra dos galhos lá do do limão? O que eu fiz para essa rosinha Que estava lá toda caída, toda acabada? É aquela mesma rosinha que eu mostro aqui a vocês O que eu fiz? Utilizei, olha O galho do limão Os galhinhos que tiramos lá das folhas Para levantar a sua roseirinha Olha, e deu outra vida Outra forma A sua rosa Para não ficar toda caída Toda jogada Nem conseguia ver as flores Olha só Utilizei o galhinho E levantei ela E está lá Minha roseirinha Linda, maravilhosa Uma ideia para você Que cuida das suas rosas Como já falamos da casca Que você utiliza lá Para colocar e tudo Comenta sobre tudo isso E vai digitando aí Falando sobre O desafio de hoje Que é você responder Qual fruta É aquela Que fruta é É diferente Entre todas aquelas lá Entre todas as frutas aqui Qual é que é diferente Aí você diz Por que? É claro Qual é que é diferente Entre essas Comenta aí Item Eu vou dizer da Jajá Qual é que é diferente? Ok Então vamos continuar aqui Entregando os nossos temas Falando que nossos vídeos São pequenos Nessa fase Por conta do nosso Ponto de espaço Por estar em outras fases mesmo Por fazer vídeo Mais de escorrido Vamos contar a historinha Do dia de hoje Que é, olha só Dia 13 De maio 13 de maio Específico Tem duas histórias Para hoje Que eu sei Porque deve ter Muitas outras Que eu falo Sempre você deve fazer Seus vídeos Se você quiser trabalhar Com datas comemorativas Você pode E olha só Só para hoje Eu já vou contar duas histórias Mas pode ter mais Só que eu conheço Além de ser Olha dia 13 de maio Seu dia Da libertação dos escravos Dessa grande história Para contar Uma aula de história Da libertação dos escravos Lá que a Leal Escreveu lá e tal E isso está colocado Lá no artigo de hoje Que deixamos lá no capítulo E também Dia 13 de maio É o dia Tem até músicas Tem tudo Na religião católica E outras aí Também não sei quais Tem até música Que eu não vou cantar É claro E É o dia Onde Nossa Senhora A Mãe de Jesus Que não existe Várias senhoras não Nossa Senhora Não existe essas todas Existe no caso assim Como no caso Da irmã Dulce Que virou santa e tal Mas quando fala-se Nossa Senhora Está falando Na Mãe de Jesus Por isso que chama De Nossa Senhora Porque se a Mãe de Jesus Jesus é nosso irmão Ela também é Nossa Senhora Nossa Mãe Entenderam A frase Nossa Senhora E aí Neste dia Nossa Senhora Mãe de Jesus Veio E apareceu E apareceu com o nome De Santa Nossa Senhora De Fátima Agora por que Nossa Senhora De Fátima Porque ela apareceu Em Portugal Na cidade De Fátima Entenderam a situação Mas é Nossa Senhora A Mãe de Jesus Por isso que eu falo sempre Que Nossa Senhora Está viva E foi pro céu Que Jesus Veio de lá Depois Buscou Nossa Senhora E levou pro céu E de verdade A prova é Essas aparições Só para essas Três crianças Que é Jacinta E mais dois Eu não me lembro Os nomes deles Bem agora Ela apareceu Cinco vezes Para eles E entregou Tem mais lá Do artigo Falando sobre isso Entregou Alguns segredos Algumas histórias Alguns segredos Que eles deveriam Revelar No momento oportuno E tudo Coisas que iam acontecer E tudo Você para saber mais Se aprofunda A pesquisa Sobre esta História Desse dia de hoje Dessa questão Desse aparecimento De Nossa Senhora De Fátima É isso que é Comemorado No dia 13 de maio Foi a aparição De Nossa Senhora Lá em Portugal Na cidade de Fátima Ela apareceu Para três crianças E isso É o que fez O povo acreditar Tanto e gerar Essas coisas de milagre De tudo Aumentar a fé Porque Nossa Senhora A mãe de Jesus É santa Tanto quanto Jesus Certo gente É só você pesquisar E saber mais E aí o nosso Tema O desafio É sorte ou azar Por conta de Esse dia 13 de hoje Cai justo Em uma sexta-feira Porque cai Qualquer outro dia Mas hoje Caiu em uma sexta-feira E na sexta-feira Às 13 Algumas pessoas Dizem Com um dia de azar E outros Com um dia de sorte Às sexta-feiras Para mim É a sua de sorte Graças a Deus E hoje está Ótima Graças a Deus Então até melhor Da gripe Gente Então deixe aí Comentários Eu já vou falar A resposta do Desafio Esse é o nosso Desafio específico Diferente do nosso Desafio de hoje Desafio do dia 13 Desafio da sexta-feira 13 Desafio do dia De Nossa Senhora Desafio da libertação Dos escravos Porque gente A escravidão Não se liberta Como eu falo muito ainda E vocês podem ver Vamos ver os nossos passos Aqui rapidinho Aqui é o 13 de maio Nossa Senhora Apareceu Desculpa Para as três crianças Jacinto Oi Jacinta Eu esqueci o nome das crianças Você pesquisa Porque eu não daria Para falar tudo Contar todas as histórias Educação religiosa Fé Trabalho E empreendedorismo É isso que estamos fazendo Educação É contar histórias Desse sentido Histórias Que vão aumentar A nossa fé Histórias Que vão nos ajudar Isso é Educação Contar histórias Que vão nos ajudar A nos melhorar Só porque eu peguei Num negócio gelado Só porque eu abri a reladeira Vamos terminar O nosso vídeo Que ia estar O 10 minutos Eu ia falar Mais alguma coisa Que eu não sei Minha garota Não quer deixar Não quer ajudar Vamos lá Você vê o que eu ia falar Mas hoje Antes de acabar Que é o dia nacional Contra o racismo Gente Hoje também E Nossa Senhora de Fátio Aqui na Cê em Portugal Eu já contei Eu apercei Para os meus cinco vezes Está no domingo Vamos ter o que? É para o domingo No domingo eu conto Segredo aqui É para o domingo Isso aqui é o tipo Uma programação Que eu lembro Essa programação aqui Eu coloco aqui Para não se perder Toda coisa Eu já estou perdido Aqui por causa da gripe Aí a gente fica preocupado E aí se perde mesmo Agora imagina Se você não fizer o cronograma Para você não anotar Aí você esquece da branca E fica olhando para a tela Sem fazer nada Então Escreve Olha só Você fica aqui com irritação Com vontade de tossir Aí você fica preocupando Querendo não tossir Para o público ver E aí você esquece O que ia falar E se você não anotou E não colocou tudo ali Você esquece E não faz Eu coloquei aqui As cascas Que eu divulguei ontem E deixei aqui Para falar para você Que aí não jogamos Ela fora Já mostrei Formas de utilizar A casca da banana E também Deixei aqui O do mangalô Para vocês ver Para dizer para vocês O que eu vou fazer com ela Claro que eu vou colocar Lá no tanque Eu estou colocando As folhas Para tirar a burra E quanto ao feijão Que eu disse Que ia fazer a receita E entregar Fica para o domingo Gente Que é o dia de receita Ao domingo Faremos aquele feijão Maravilhoso Vegano Certo? Então Pronto Todo mundo já deu sua dica Lá como é o desafio O nosso vídeo É pequenininho Quem já colocou aí Quem não colocou Coloca rapidinho Estou dando tempo Vou colocar rapidinho Deixa eu ver o que deixamos Para que mais hoje É o desafio Que é Olha O desafio Que é exatamente A gente falar O que seria a questão E entregar O resultado Esta sexta-feira Treze Dia de Nossa Senhora De Fátima Que o que devemos Ter gente Olha Deixa eu dar logo Essa resposta O desafio Será sorte Ou azar Nenhuma coisa E nem outra Sabe o que é O desafio Sabe o que é Daqui a pouco Eu vou dar Do resultado Do lado A pergunta Vai deixando aí Sabe qual é O resultado De uma sexta-feira Treze Gente Não é Sorte E nem azar Para ninguém Porque a nossa sorte Somos nós quem fazemos Quando corremos atrás Quando trabalhamos Quando nos jogamos Quando confiamos em Deus E fazemos a nossa parte Aí É Sorte Agora Azar É quando Você fica com o olho Grosso no do outro Você fica querendo Que o olho treme Você fica querendo Passar a perna no outro Você fica Sentado E sem querer Fazer o seu Querendo que as coisas Cheguem prontas Na sua mão Ou querendo apenas O que você viu o outro fazer Ou criticando Ou tentando procurar defeito Para colocar no outro Com o objetivo De diminuir Ou fazendo tantas As coisas erradas Que a gente vê na rua Porque gente Este final de semana Isso é assunto Para amanhã Que é sábado Este final Esta semana Foi uma semana triste Violenta Cheia de coisas ruins Aí Claro que dessa forma É azar É muito azar Para quem só pensa Em prejudicar o outro Em fazer mal ao outro Em querer tudo fácil E na mão Aí sim Qualquer dia Não só a sexta-feira 13 Mas qualquer dia Vai se tornar assim Um dia de azar Então portanto Sabe o que é Sexta-feira 13 E qualquer sexta-feira E qualquer dia Essa aqui gente Missão É isso que devemos ter E fazer E pensar E viver A nossa missão Se você quer Trabalhe Busque Ore Acredite Mesmo se você vê O outro lá Querem te passar a perna Querem te destruir Não acredite nisso E faça por onde Que não aconteça Busque Trabalhe Porque Mesmo que Ele venha de lá Te faça mal Deus está lá Te vendo tudo E vai julgar Certo? Então vamos O nosso resultado Do nosso desafio Para que você Aí em casa Saiba que realmente É real Que não é mentira O que falamos aqui O que entregamos aqui São fatos Irreais E por isso Você deve Se entrar Se inscrever Mandar para seus amigos E participar Dos nossos jogos Dos nossos vídeos Dos nossos trabalhos Entrar na nossa comunidade E Estudar Trabalhar Olhar Os dias da semana Todos Com óleo De fé E Assumir A sua missão Quando assumimos A nossa missão É quando Trabalhamos Para conseguir O que Almejamos O que sonhamos O que buscamos Certo gente? Arrumar aqui Um pouquinho Para fazer a nossa Foto final Que hoje Teremos Duas fotos Finais Duas fotos Bonitas Para o nosso Desafio de hoje Que eu vou Revelar agora Pessoal 15 minutos De vídeo Está perfeito Vamos Botar aqui Na posição Certinha Para a nossa Foto Ficar Bem na Posição Olha Cobre as letras Só deixa o tema E aí Sabe qual é o resultado? A fruta Diferente É Essa É A fruta Diferente Sumiu Socorro A fruta Sumiu Ok Achei A fruta Diferente Essa aqui Porque ela não é um tomate Ela é um caqui Pessoal Vou olhar vídeo De caqui A fruta mais deliciosa E assim foi O nosso vídeo Para hoje O nosso jogo Desafio Dessa sexta-feira 13 Dia de Missão Nem sorte Nem azar Ok? Comenta E deixa desafio aí Aqui a resposta Do nosso jogo Ai Cadê o 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 Socorro Oxi Aqui A resposta É de verdade É bem igual A resposta Do nosso jogo É Esta É o Caqui Ok Vamos fazer Uma foto Beijo no coração De todos E até o nosso Próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Vou comer meu Caqui Tchau